Alguém nos perguntou, qual é o cheiro de vocês? Bem, eu sei qual é o meu. Lavanda. Eu cheiro a lavanda. Né, bem, eu sei qual é o cheiro do Tails. Menta. Ai, esse cheiro vem dele? Ai, isso tá me dando de cabeça. Gente, eu nem comi tantas mentas. Tails, tem três casas vazias de doce de menta perto de você. Agora são cinco. Tails, para! E só pus o químico de menta!